Já tá no relo, vai, continua serrando assim, vai O Jefim é o verde, rapaziada Apesar que os dois é verde O que você tá dando pra vocês verem aí? Aí! Enrola, Jefim! Aí! Hello! Vamos! Aí! E aí, Dudu? É costura! Hello! Rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês Hehehe Tão animado, hein? E aí, Dudu? Tá cansado aí, Dudu? Hoje é dia, hein? Hoje você tá no time do Jefim, Dudu Tá, pega Rapaziada, tamo no evento aqui de Serol passado, hein? Aí, ó, os pipa da Xepa Os pipa que a gente ganha, vai voar tudo A gente vai mostrar um pouco pra vocês aí do que vai voar Vamos gravar Igual pedra, Dudu Tá, eu quero só ver, tá? Olha, quase acerta A cabeça do cabecinha É, você tá capaz de entender como errar Ó, mostra aí o pipão Mostra aí o pipão que a gente vai botar agora Nesse vídeo aqui Porrelo Com raba Vai lá, Dudu Do lado do Jefim, no pipão Tá, pega Esse tá cheio de raba, hein, mano? Esse tá top demais, hein? Ai, meu senhor Olha Top, hein? É isso, rapaziada aí Já se inscreve no canal se não for inscrito aí, ó Batendo 50 mil A gente vai fazer o podcast e mandar salve pra todo mundo, é isso? Eu vi ontem, tava com 48, hein? 43 47 47, Dudu 47 Tá E aí, você tá bugado, hein, Dudu? 47 mil Eu tava ansioso, né? Fica vendo todo dia Dudu, vou pintar seu cabelo quando bater os 50 mil, tá? Aí, o pessoal no podcast vai escolher a cor que vai pintar seu cabelo, Dudu Brasil, por favor, fala do Brasil Do Brasil? Eu já ouvi um cara falando que vai falar que é rosa, Dudu Rosa não, mano, olha Rosa, Dudu Você nem pintar mais Dudu, vai poder pintar o meu também no podcast? Pintar a cara Vou fazer um gambá louco no seu, Dudu Tem que pintar a cara Então bora, bora pro réu Aí, quem vai tocar a nave no Joaquim Pô? Joaquim Pô Ganhou Ganhou? Você toca a nave? Não, porque eu não quero regaçar meu dedo, vou te tocar Vai querer, Dudu? Agora, Dudu, é disso que eu tô falando Aí, Dudu Aí, rapaziada, ó Bora os pipa ali, ó Aí Não vai dar pra sair todos no mesmo vídeo A gente vai soltando vídeo aí pra vocês, aí, ó Tudo pipa de xepa Que a gente pegou Esse aqui foi o Jefinho que fez Tu ia usar pêncil, né? E aí, ó Mandala Aí, ó Pipa do Danilo Pipa de todo mundo aí, ó Bora amarrar o bichão lá, Dudu? Bora amarrar o bichão? Bora, então E aí, dá um não certo aí, cabecinha Mas pelo menos não, Dudu A pipa grande tem que dar um não no nosso Mas bagaça, faz um nozão, um cabo de guerra, Dudu Esse pipa é grande, hein? Aí Quero agradecer A toda a família aí, ó Raros do Relo e amigos aí, ó Aí, esse pipa aí nós pegamos na xepa lá de De Santo André Era um pipa premiado Pipa tá aí e vai voar Agradecer por nos proporcionar isso aí Proporcionar isso aí pros meninos Colocando pipa desse no alto Rapaziada É evento de pipa de bambu E esse pipa aqui, ele é todo em fibra Mas ele é grandão Só tem esse aqui de fibra, mas Vamos aí, vamos brincar É um pipa grandão Não é a intenção de passar murchando Fazendo bagaceira, não Até fim, ó Tira aqui, ó Igual a gente fez, ó Será que vai dar certo? Aí, rapaziada Nós vamos tirar tudo de uma vez Se der certo, eu não tento Nós temos história pra tocar Dudu, você que vai tocar? Vai lá, Dudu, vai lá Boa sorte lá, Dudu Boa sorte, Dudu Tira aí, enfim Aí Aí, rapaziada A gente vai tentar sim, ó Soltar ela assim, ó A gente já fez isso uma vez Deu certo Sabe por que eu deixei ele tocar? Hã? Tipo, vai levar ele Eu quero que ele leve ele embora Calma aí, Jelinho Se você puxar assim Vai embadaroscar tudo Eu acho que já embadaroscou É isso, rapaziada, hein Ó o Dudu lá Já foi lá pra tocar a nave Aí, tira um pouco da rabiola Pra ele poder pelo menos sair Ixi, zoa, hein Calma aí É isso, rapaziada, aí Desenroscamos tudo a rabiola Colocamos no chão O vento tá forte, hein Dudu Faça as honras, hein, Dudu Aí Vai, nego Põe pra voar, Dudu Tá, pega, filho Calma, Dudu Solta a linha, Dudu Manda a linha nele, Dudu Salvou? Não, Dudu Solta a linha Manda a linha, Dudu Vem vindo pra cá, Dudu Vem pra cá, Dudu Vem pra cá Vem pra cá Toca a nave Vem pra cá, Dudu Eu imagino Vai quebrar, Dudu Ai, Dudu Quebrou 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 a linha, rapaziada Quebrou a linha Tá bom, tá bom Tá bom, valeu, Dudu Valeu Valeu, Dudu Vento muito forte, rapaziada Não deu pra segurar, não Dudu, esse pipo Vai ter que ser uma linha Muito boa, Dudu Tem que ser uma 4.4 Nossa, lá Fica no brejo, rapaziada Que dó Bota outro, Dudu Bora Partiu, rapaziada Vamos botar outro Escolhe um lá e bora Vamos pro relo Não desanima não É isso Tem que ser assim mesmo Bora É, rapaziada Agora o Jeffinho vai tocar a nave Pipa laminada Pipa de xepa Nosso amigo Lero Lero que deve ter vendido Né, Jeffinho Lero Lero Pipas, rapaziada É isso Aí, pegamos Esse pipa aqui E vamos colocar Rapaziada Direção que os pipa vai aqui Tudo mata Nem tanto que o nosso pipa Dá caído ali Cai tudo na mata Fica tranquilo O campo aqui é gigante Tem muita gente aqui Que solta pipa Não tem problema não, tá Bora, Jeffinho Toca a nave Foi Foi o pipão do Jeffinho Tá, pega Vamos ajudar os moleque Ui Tá no alto, hein Coisa linda, hein Coisa linda Tá gostosinho? Tá top, hein Bora, rapaziada Bora Bora pro relo, molequeada Bora Confio, hein, Dudu Tu tá confiando, Dudu Depois você é o próximo, hein, Dudu Vamos ver o do Jeffinho Vamos ver o do Jeffinho, rapaziada Caraca, Jeffinho Você tá tacando nele por cima? Não Ele tá não Ele tá por baixo, Jeffinho Você vai voltar? Ah, não Manda o nome também Vai Olha o do Jeffinho, rapaziada Vamos ver se o Jeffinho vai cortar Ixi, Jeffinho Ele subiu o caetilhano Jeffinho, ele vai passar o caetilhano Vai Vai, não tem jeito Vai Aí, Jeffinho A hora é agora, hein, Jeffinho Tomou Tomou, Jeffinho Ele subiu o caetilhano, Jeffinho Tomou pro Baruel Tá valendo E outro? Bota outro É isso Tá bom Laminadinho foi embora Laminadinho foi embora Foi pra Vila Lopes E aí, Dudu Bora você agora? Vamos ver se você representa Bora, partiu, hein Faça a zorra, Dudu Troca a nave, Dudu Foi Dá uma pica Calma aí, Dudu Ele esticou a rabiola aqui pra trás, né Já foi, foi Aê, Dudu Bora, Jeffinho Descarrega a sua rabiola aí Deixa eu ajudar o Dudu É isso, rapaziada O Jeffinho tomou um Bora mover o Dudu Rapaziada, o pipa do Dudu quebrou a linha Foi lotada Quebrou aí, Dudu Caraca Caraca, mano Olha aí É, enrola mais, Dudu É Estranho, né Não tinha nó aí, né E aqui o 4, hein, Dudu Como é que pode? O vento tá forte, hein É isso, rapaziada Foi lotado, pipa do Dudu Lotado Olha lá o Dudu indo Lá de a água lá branca, ó Ele tenta não parar, ó Não parou? Não pegou não Pegou não, ele passou Olha, ele vai jogar ainda A linha do Dudu tá enroscando, velho Muita linha Nossa, ele passou e não parou Se ele parar pela linha, ele toma É isso Bora colocar outro Bota outro, Jeffinho Partiu Agora vai do Jeffinho aí Bora Passa as mãos do Dudu Toca a nave, Jeffinho Vai Foi Tá não, solta, Dudu Libera ela Deixa aí, Dudu Foi Mais um rabioludo aí, ó Com sucesso Porque era do Danilo Bora, Jeffinho Nossa, olha isso aqui, mandado Passou por um olhar Nem viu, Dudu Deve ter quebrado a linha também O vento tá forte, rapaziada Vou quebrar a linha É isso Bora, Dudu Vai lá, escolhe o outro lá Que você vai botar Partiu Vamos esperar o Jeffinho pro relo Jeffinho já tá no relo Não, Jeffinho Aí você tá errado, Jeffinho Vai, continua serrando assim, vai Ele virou e voltou Vai pegar a rabiola Vai pendurar, Jeffinho Será? Ele vai pegar no seu estirante, Jeffinho Jeffinho é o verde, rapaziada Apesar que os dois é verde Tem um lá da linha do trem, ó Vai pegar vocês Hum, pendurou o cara O pipa que tava lá da linha do trem Vixe, já parou Pegou na rabiola do Jeffinho Nossa, não tá dando nem pra ver O que mais vai fazer? Nossa Não, Jeffinho Assim não Assim você tá errado Mas isso não Ele virou lá embaixo Vai voltar na E vai voltar na linha Ele virou, tá voltando Eita, pega Subiu, pegou a linha do cara lá da linha do trem também Os caras lá ficam parando Passam neles também Não sei nem se tá dando pra vocês Não sei nem se tá dando pra vocês Não sei se vocês conseguiram ver o relo aí que eu não tava com a linha do trem Não tá conseguindo ver na tela do celular não Mas fazer o que? Eu acho impossível ver no... Difícil, né, Dudu? É muita coisa, né? É muito longe, né? Vap Ai Aê, Dudu Enrola aí Ajuda o Jeffinho Bora Partiu, hein? Bora pro próximo Olha lá, jogou Jogou, Jeffinho Você vai tomar Afaziada, não vai dar nem pra ver O cara jogou no Jeffinho ali Olha lá, descendo Tá na linha, Jeffinho Tá na sua linha Cortou Cortou lotado Lotado Cortou o Jeffinho lotado O Jeffinho não tava nem vendo O que ele tacou Ainda bem que eu avisei Ai Hello É, mano É fogo, Dudu É linha demais Dudu, é tudo hello muito longe Rapaziada, não sei se vocês estão conseguindo ver não E, ó Olha o vento Pipa de... Os pipa aqui é de 80, rapaz Dá um pouco de chepo, ó 70 E tá forte demais, não tá, Dudu? Imagina a pipa de um vento Dudu parou Dudu parou porque... Rasgueu o dedo Não deu muito certo, né, Dudu? Então tá bom E aí, Jeffinho, já era também? Já era Já era Parou? Já era, nego Então é isso Rapaziada, o vídeo foi esse O vídeo foi esse, rapaziada Eu e os meninos aí Valeu a brincadeira Valeu a brincadeira, rapaziada Valeu, neném Valeu, Dudu Não, tomar ela acontece, mas... Eu não vou ficar judiando vocês, não, mãe Ah, conhecido Rapaziada, o problema, ó Olha isso, ó Vou mostrar pra vocês É o vento, rapaziada, ó Então, no CEROC com os meninos A linha já quebrou duas vezes E olha isso O ódio deve estar horrível aí pra vocês E os pipas que estão aqui são grandes Vai judiar muito dos meninos Soltar esses pipas E também não vai dar Não vai conseguir trazer conteúdo legal pra vocês Por quê? Porque o pipa vai ficar muito longe, rapaziada Aí não vai ficar com conteúdo legal Você não vai conseguir ver o elo Então é isso Rapaziada, não esquece de se inscrever O que está aqui, o inscrito Pode esquecer Agora minha carretilha está batizada Agora eu batizei a carretilha, ó Vai ficar pra próxima vez? Vai ficar pra próxima vez, Dudu? É isso, rapaziada O pipa vai ficar pra próxima vez Depois a gente vai trazer mais vídeo de rela assim Trazendo os meninos pra tirar rela aqui na nossa cidade Aqui, nosso pipão O próximo evento aqui é de pipa listrado No mínimo quatro cores em cada pipa É dia 4 Então, você que está assistindo o vídeo aí está convidado A vir brincar na nossa cidade E aqui, Dudu? Tem bastante espaço Espaço é o que não falta A linha cai e o pipa vai pra mata Não tem problema algum Aqui é liberado É suave Pode vir, traga com a sua família E venha brincar com a gente Dia 4 de dezembro É isso, Dudu? É Um abraço, até a próxima E... Fui, molecada Eu vou te dar uma boa 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 boa